Fala galera, chegando com as primeiras informações desta segunda-feira, véspera de jogo contra o esporte Time do técnico Paulo Pessolano, atacante vai mesmo ficar fora deste duelo Venda de ingressos, balanço, aquele balanço tradicional de todas as segundas aqui no canal sobre o departamento médico Vocês ficam sempre perguntando quando esse volta, quando esse volta, como é que está a recuperação Daqui a pouco tem a atualização, tudo isso a partir de agora aqui no canal Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, se inscreva aqui no canal Deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe para não perder nada E eu postei a pouco o vídeo do sorteio, então confira depois aqui se você foi um dos contemplados Quatro sorteados e é importante quem ganhou comentar lá para facilitar o contato Foi a melhor plataforma que eu encontrei para fazer o sorteio Agradecendo mais uma vez o carinho de todos vocês O sorteio só foi possível porque eu alcancei essa marca graças a todos vocês que estão me apoiando aqui no canal Neste trabalho agora independente, vamos em busca de mais, 200 mil estão logo ali Os 200 mil inscritos aqui no canal, valeu pessoal, tamo junto Preparação do Cruzeiro na toca, encerrada e o Paulo Pessolano não vai mesmo contar com o Rafa Silva atacante Um incômodo no pé, não treinou ontem, não treinou hoje E agora é se recuperar para ficar o mais rápido possível à disposição do Paulo Pessolano Tinha até aquela expectativa se o Rafa Silva iria formar uma dupla ali com o Edu Enfim, vamos ver agora o que vai fazer o Paulo Pessolano Lá no Rio ele optou pelo Rodolfo ao lado do Edu E agora não sei se mantém isso Vamos aguardar e tentar apurar também qual será o time do Pessolano Se vai ter mudança na ala pela direita com a volta do Léo Paz Uma mudança certa é o retorno do Neto Moura Muita gente fica, tem que dar uma chance para o Daniel Júnior começar Enfim, vamos aguardar o que vai fazer o Paulo Pessolano O certo é que é um time para buscar a vitória neste jogo importante contra o Esporte O Esporte que vem com técnico interino Está até tentando a contratação do Lisca para assumir o clube Mas neste jogo será técnico interino contra o Cruzeiro O Esporte vem aí de um momento ruim Estava no G4, perdeu a vaga no grupo dos quatro primeiros Então vamos aguardar o que terá pela frente o Cruzeiro neste compromisso A venda de ingressos ainda tem laranja superior Não vai abrir mais setor Tem ainda à disposição ingressos de R$60, de R$30, meia entrada Então o torcedor do Cruzeiro que quer apoiar o time neste jogo Amanhã, 9h30 da noite no Mineirão O público vai ficar ali mesmo na casa dos 40 mil torcedores E como eu disse, já é um grande público Final de mês, meio de semana E mesmo assim o torcedor do Cruzeiro Levando este apoio para o duelo diante da equipe do Esporte Eu vou dar uma informação sobre a situação de Arena em Betim E também a atualização do Departamento Médico Mas primeiro, é hora de começar a semana Bem informado com as notícias do Cruzeirão Mas também bem informado com as ofertas da semana do meu parceiro Supermercado BH Arraiado, preço bom, é só alegria Tem gostosuras de montão e os melhores preços para você economizar de verdade Vem para o Supermercados BH, que tá bom demais Bisteca, suína, R$13,98 Coxinha da asa de frango, Rivele, R$9,98 Arroz, panela de ouro, R$16,98 Café, pilão, R$14,98 Raim, que é noite, R$98 Arraiado, preço bom, Supermercados BH Os melhores preços para você Beba com moderação Muito bem, estão aí as ofertas imperdíveis Supermercados BH, quinta maior rede de supermercados do Brasil Tem sempre um, pertinho de você Sobre a carta de intenção que foi entregue pela Prefeitura de Betim ao Cruzeiro Uma informação até antecipada pela Itatiaia E eu apurei algumas situações E é importante também, pessoal Um pouco, vamos dizer, de conter a euforia Pé no chão Porque é um longo caminho ainda que vai ser analisado E a informação que eu tenho É que esta carta de intenção Ela é apenas um primeiro passo Para se aprofundar na discussão sobre a possibilidade de arena em Betim Então, não é, vamos dizer, da noite para o dia O Cruzeiro aceitou, beleza, parceria fechada Não, o Cruzeiro quer entender Todo o processo, todos os detalhes Desta possibilidade O que seria efetivamente para o Cruzeiro Essa questão de 80% Vendo de propriedade Então, a partir de agora Começa uma análise mais aprofundada De todos os detalhes Desta possibilidade De se ter uma arena em Betim E em meio a isso O Cruzeiro vai seguir conversando com a Minas Arena Porque tem o grande desejo de Ter um contrato muito melhor com a Minas Arena Para uma administração ali também No Mineirão E para ficar no gigante da Pampulha Então, as duas coisas vão acontecendo Acho que bons capítulos ainda vão acontecer Nestas duas possibilidades Ou continuar com o Mineirão Ou então ter esta arena em Betim Então, repito Essa carta de intenção é o primeiro passo Para se conhecer de forma mais detalhada O que é este projeto da arena lá Com a Prefeitura de Betim Com o Vitório Medioli Para a gente fechar, vamos lá Balanço do Departamento Médico Gabriel Brazão Primeiro mês da cirurgia que ele fez Recuperação está muito boa Mas é um longo processo ainda De atividade na fisioterapia Até o final do ano Aquela previsão ali De seis meses para um retorno Quando se faz uma cirurgia de ligamento cruzado anterior Então é o prazo para o Gabriel Brazão Mas vem se recuperando bem E vai ficar aí a volta para o final do ano João Paulo Prestes a completar dois meses da cirurgia que ele fez No final de abril Ainda tem um caminho a ser percorrido na fisioterapia Até que ele possa voltar aos treinamentos Ser liberado Ainda nem na transição ele está Então por isso lá atrás eu falei Que era uma cirurgia Que ia tirar o João Paulo Por um bom tempo de combate E tudo se confirma agora Já completando dois meses aí da recuperação A recuperação vem boa Mas é que a lesão foi realmente complicada Tanto que precisou passar por cirurgia O Jajá Iniciando a terceira semana de recuperação Ainda tem um longo caminho na fisioterapia Até que possa ser liberado Eu falei lá atrás que ele não voltaria Que ele não volta Em menos de dois meses Da lesão que ele teve Lá contra o Vasco E isso vai se confirmar E o tempo pode ser ainda maior Então uma baixa importante Que tem o Cruzeiro neste momento O Jajá segue na fisioterapia Repito Iniciando a terceira semana Muito ainda pela frente Até que ele possa ser liberado E o Rafa Silva Agora entrando no departamento médico Por causa dessa dor no pé Um incômodo Desde ontem já fazendo tratamento Vamos ver Em quanto tempo aí será liberado Para voltar As atividades E ser opção para o técnico Paulo Pessolano Tá falado pessoal Um abraço Até a próxima Vamos que vamos